Como eu fiz botox, aí o homem falou que era pra eu passar um ano sem beijar, nunca mais beijar. Aí ela não beija não, ela só come mesmo, grita, fala, mas beijar ela não beija não. 18 anos de pura gostosura e saliência. Eu tô brincando, eu tô brincando, né? E eu fazer essas coisas? Eu faço coisinhas erradas não. Só de noite quando a senhora dorme. E ela é menino, os vizinhos do outro lado é rico, tem protona na casa dele, bem bonita. Tu acha o quê? Aí tem que fazer amizade com eles, fio com medo bom e do melhor na casa do vizinho. Tem uma língua presa, meu amor, minha língua é solta, até demais. Olha lá pra dar a língua. Parece aqueles largatos, pá, pá, pá. E tu ainda vem falar que minha língua é presa, macho. Não, não, para com isso, tá feio. Desproveita a beleza dele? Não, do dinheiro dele. Olha, a protona é de madeira, tá vendo? É de madeira. Tu acha que eu deixo, olha, meia da lupa ali. Deve ser rico com nada. É com duas graças. Não, menina, eu quero só ter amizade com gente rica, assim ou não. Vou aproveitar que aqui em casa não tem açúcar. Tem açúcar aqui em casa, má? Então eu vou lá no vizinho. Porque pela paranda ele deve ser rico, má. Pra gente desproveita a beleza dele. Vem ver. Lembrei, lembrei. É a fama que eu sumo. E volto como se não tivesse acontecido a diferente. Né não? Tô com a cara cheia de espinha. Hoje eu vou fazer o skin care. Tem espinha aqui, tem espinha aqui. Eu coloquei um adesivozinho. Mas vamos lá, né? Já dá boa ajuda pro vizinho. Bom dia, vizinho! Que não acordei, corno! Gente, o vizinho, ele não acorda não, né? Pra gente ver quem é. Permanece ali ainda. Sem ninguém. Eu acho que eu vou bater lá. Pra pedir açúcar. Vocês acham que eu bato? Sim. Tô passada. Que chique, menina. Será que é um homem bonito? Chique, viu? Minha voz tá grossa assim. Porque eu acabei de acordar, minha gente. Vou começar a gravar aqui. E... Esqueci. Eu tenho que acordar meus vizinhos, né, gente? Infelizmente, tá frio. Mas eles têm que se acordar. Olha! Vizinho novo aqui. Mudaram a varanda. Minha gente, eu avoro. A forma que eu sumo. Menino, minha voz. Tá nascendo aqui, meu Deus. Não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. Vou achar grossa assim, porque... Olha o oio verde. E MC Loma pode estar no BBB22. Ela tinha pedido para Boninho ir para o BBB21. Mas já tava tudo certo. Boninho já tinha escolhido todos os participantes e não deu pra ela participar. Vamos ver se ela vai estar no BBB22. E aí, gente? Vocês vão gostar? Se MC Loma aí para o BBB22. Deixa aqui embaixo o seu comentário, sua opinião. E deixa aquele super like. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente?